Fala pessoal da GFight, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Tanura e hoje recebemos aqui Vitor Petrino. Vai lutar contra Anthony Smith no UFC Rio. Pô Vitor, prazer falar com você. Prazer todo meu. Fala galera da GFight, sempre bom estar aqui com um dos maiores portais de MMA do planeta. Então, ó, tamo junto. Vitor, queria saber de você como é que foi essa preparação para essa luta maior da sua carreira de parado. Sim, pô. Então, a gente já viu de um tempo muito duro quando tá em São Pedro, né? Aí eu tive só cinco dias de folga após eu nem pra dar aquela estragada, aquela folga. Em compensação, a gente tá vindo cada vez mais pronto, né? E tô muito empolgado, até porque o Anthony Smith é um cara que, pô, tem as grandes batalhas aí. É um cara que me obrigou, me motivou a fazer um tempo cada vez mais duro, né? Você, inclusive, foi muito veemente nesse pedido. Você já ali falou o nome do Anthony Smith. E, assim, pra surpresa, não demorou muito pra essa luta ser casada. Isso te surpreendeu? Você achou realmente que foi, assim, certeiro essa ideia sua? Pois é, cara. O Anthony Smith é um cara que a gente já tava com o nome dele em mente. A gente tinha comentado e tal, de pedir. É claro que a gente tava focado no Tessão Pedro, mas era um nome que já tava em mente. Aí, quando eu tava entrando pra luta, o primeiro cara que apareceu na minha frente foi ele. Aí ficou mais frisco na memória ainda. Eu acho que por ele tá lá, ou ter ganhado, ele tá lá, os comentaristas lá cobraram isso dele. Acabou que a gente fez uma pressão, ele cedeu ali, né? Então, foi tudo propício para que isso acontecesse. E ele, inclusive, gerou até uma certa polêmica, porque ele vem reclamando, falando que os lutadores promessas agora, estão falando que ele é um lutador fácil, por isso ele tá meio que tá sendo visto como alvo, tá incomodado. O que você tem achado dessa declaração, dessa postura dele? Pô, eu nunca achei ele um cara fácil. Pelo contrário, eu acho ele um cara foda demais. Um cara que já disputou o cinturão, fez grandes batalhas. Por isso que eu pedi, eu não quero um cara fácil. Eu quero caras que tiveram história na organização pra eu fazer a minha história também. Então, se ele tá achando isso, eu acho que tá totalmente errado. Pelo contrário, eu acho que ele é um cara, pô, totalmente brabo e digno de onde ele tá ali. E pra mim, pô, é mais que um prazer estar dividindo o queijo com ele ali. É bom você falar isso, que aí ele até fica mais tranquilo, né? Porque ele meio que tá levando isso num inimigo, né? Porque, pô, isso que tá me motivando a tá correndo atrás, porque eu sei que não vai ser uma luta fácil. Então, pode esperar que eu vou dar o meu melhor ali, 300%, ali, 1000% de próxima maneira. Ele falou também que está tentando jogar meio que parece a pressão pra você, falando que não tem responsabilidade, pra tentar meio que, uma tentativa de afetar o seu mental, não sei. O que você tem visto realmente dessa postura dele, essa transferência de responsabilidade pra você? Ah, cara, na real, eu nem tô muito preocupado com isso, até porque, igual eu já falei várias vezes, eu faço isso porque eu amo. Eu gosto de estar aqui pra mim, pô, é um prazer, é um lugar que eu me sinto bem. Pô, é um trabalho que eu escolhi pra vida. Então, eu não me sinto pressionado com isso. Eu vou dar o meu melhor ali, seja o que Deus quiser. Tô indo pra matar, com certeza. Mas, pô, acima de tudo, tô indo feliz e, pô, realizar, já tá fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível. Você é o 15º colocado, ele já está ali também no ranking, um bom tempo, mas ele já está também naquele viés de queda no ranking. Você acha que é o momento certo pra ter essa tal luta? Por quê? Você está invicto, ele vem em baixa? Como é que você está analisando esse cenário todo? Ah, o ranking ali é uma parada que funciona assim. Eu sou o 15º. Então, qualquer cara que eu pegar abaixo de mim ali, pra mim é vantagem. Então, eu acho que esse tiro foi certeiro. De eu ter pedido ele e tudo mais, de estar ocupando a vaga dele, caso eu ganhe ali, que essa é a meta. Então, eu acho que é uma coisa que está rolando naturalmente, dependente de ele estar subindo ou estar descendo. Eu, como 15º, meu dever é desafiar todos os outros que estão abaixo de mim ali, né? Na última luta, inclusive, muito se esperava de você por parte de nocaute, que você é um lutador explosivo, o Tyson Pedro também é um veterano, você atuou de forma segura e não deu chance, mas o nocaute não veio. Aqui no Brasil, empolgado com a galera que vai estar em peso ali, torcendo pra você, acha que dessa vez o nocaute vem ainda mais com esse adversário que, apesar de ser um veterano, já tem ali certos danos acumulados? Sim, tipo assim, é que cada luta é uma luta, né? Tudo vai no decorrer do que o adversário busca na luta ali, que é como se fosse uma dança, não tem como você dançar sozinho. E eu acredito que com a plateia é totalmente diferente, né? Porque aquela última foi no Apex, então a gente estava buscando novas coisas no jogo também, que cada luta a gente está buscando fazer um jogo diferente, justamente pra ficar aquele cara imprevisível, mas toda luta pode esperar o nocaute a finalização, vou entrar pra destruir, ainda mais no Brasil, né? A energia da Arena do Rio, do brasileiro, é diferente, né, cara? Você já lutou no UFC São Paulo, está lutando no UFC Rio, o que falta pra lutar no UFC Minas? Ter o UFC Minas, esqueci que tinha o UFC Minas, dizendo no lutar, vou ficar muito chateado, pô. Tem que ter, o UFC já foi pra lá já há alguns anos. Sim, eu acho que o Anderson Silva, se não me engano, lutou o UFC que aconteceu aí no Belo Horizonte ali, né? Só veterano. Sim, irado. Ô, Vitor, e passando pelo Anthony Smith, que é um nome importante, você mudaria também seu patamar na divisão. Já teria outro adversário em mente? Porque você parece um cara que observa bem o ranking. Sim, não, com certeza, mas o meu foco agora é o Anthony Smith, vou deixar pra fazer a declaração após a vitória ali no octógono. Outra coisa que eu tenho que te perguntar, e aí é interessante, porque meio pesado, você sabe muito bem quem é o campeão. Sim. Alex Pottin, outro brasileiro, e os fãs ficam muito, assim, empolgados com o Alex Pottin, tratam até os adversários dele com uma certa antipatia. Jamal Rios sofreu recentemente com isso. Você, como é que você está projetando esse futuro embate? Cara, o Pottin, um cara que eu respeito pra caramba, é o campeão, merece estar ali, mas, como eu disse, é o cara ser batido, é o cara que vou fazer de tudo pra chegar ali, não por conta do Alex Pottin ser quem ele é, mas por ele ser o campeão. Então, independente de quem esteja ali, minha meta é ser campeão um dia. Então, pô, igual eu faço o máximo respeito ao campeão, sei que é um cara merecedor de estar ali, mas ele está ocupando lugar que eu quero estar futuramente. É claro que cada luta é uma luta, eu vou fazer de tudo pra chegar ali, e se for ele o campeão quando ele chegar lá, que seja uma grande luta também, né? Muita gente tem falado, o próprio Anthony Smith, classificando o Alex Pottin como aquele lutador unidimensional, ficam até surpresos com esse sucesso todo que ele vem fazendo. Você também vê dessa forma, ou você acha que, meu amigo, ele está se provando, tem mais o que respeitar? Ah, cara, eu acho que o MMA em si, já teve uma época que ele estava com lutadores mais completos, caras que buscavam tanto o grappling, quanto a trocação e tudo mais. Eu acredito que, ultimamente, está tendo muito mais strikes do que grappling, na categoria dos meios pesados. E por ele ser um cara que tem uma experiência muito vasta na trocação, acho que está se destacando. Mas eu acho que não só pela falta dele, de grappling, mas também a culpa dos outros atletas também, que não estão conseguindo fazer isso. Estão caindo no jogo. Porque todo mundo sabe o jogo dele, mas ninguém está conseguindo aplicar o antijogo. Então, a culpa não é dele que faça o jogo, é a culpa dos adversários, que não estão conseguindo anular o jogo dele, correto? Correto. E assim, a categoria dos meios pesados tem muitos nomes interessantes. Você está chegando aí dessa nova geração que iria fazer um ping pong com você, um jogo rápido. Eu te falo o nome de um, você meio que define ele com algumas palavras. Sim. Alex Potan. Pô, preciso. Iri Pro Hasca. Maluco. Mas duro, 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 duro. Jamal Hill. Jamal Hill. Mole. Acho um cara meio mole. É um cara que não... Tipo assim, foi campeão, mas acho que chegou no campeão de maneira que os astros se alinharam. Eu acho que ele era o quinto rank quando disputou o cinturão. Pegou o Globo já numa fase que ele... Veterano. Veterano, entendeu? Mas não é um cara que é atleta. Você vê que é um cara que não se mantém no shape, mas que shape não ganha a luta. Eu não acho ele um cara atleta, né? Pra parar. É um cara duro e tal, mas eu acho ele não condizente com onde ele quer estar. Entendeu? Magomedio Ankalaev. Esse cara aí que é sendo bastante temido pela galera. Ah, eu acho ele um cara duro, bom, completo. Vou botar ali com uma palavra. Duro. Duro. Sim. Israel Adesanya. Vai que ele suba aí, se é um nome que te interessaria também. Versátil. Versátil. Cara, e você falou agora do Jamal Hill, tenho que te perguntar. Porque é uma luta que... Assim, é um bom nome, um cara popular. Te interessaria também no futuro? Ou seja, até na próxima rodada? Com certeza. Com certeza. Igual falei. Tendo abaixo de mim no ranking ali, já é inimigo. Já é um cara que eu quero enfrentar. E por ser ex-campeão, mais ainda. Porque se eu quero chegar, e se eu poder pegar as ex-campeões, pra estar me provando que eu mereço estar ali também, pra ter uma oportunidade de cinturão, eu acho que esse é o caminho certo. O Vitor, faz então aquela previsão final pra essa sua luta contra o Anthony Smith, que todo mundo quer saber, pra apostar também. Você sabe como é que funciona esse esquema. Pra galera que me acompanha, que é fã da luta aí, que é fã do meu estilo, sabe que eu vou entrar pra destruir. Então vai ser nocaute a finalização e pôr buscar a luta o tempo todo. É isso aí. Vamos com tudo, time. Pessoal, esse foi o Vitor Petrino, falando aqui pra Gfight. Quem gostou, peço pra deixar aquele like, se inscrever no canal, dar aquela força também pro Vitor Petrino nas redes sociais, que é sempre muito importante. Beleza? É isso aí, time. Vamos com tudo. Não perca. Dia 4, UFC 301. Emporrada vai comer. Hey, yeah.